Toda chique, tá tomando uma bolada na cara, vai escudir um bolo, vai sujar tudo. Tô na expectativa disso. Ontem já tive a cara pintada de azul, pô, hoje esse é um bolo pra escudir. Não, loucura total. Tô bem ansiosa pra gravar essa cena. É uma das coisas mais transladas. Tô com certeza que vocês vão gostar de se divertir bastante. Tem muita translagem que você tem. Então, se prepare que já começa com as coisas acontecendo. E querida, olha só, fiz um bolo pra você. Eu já devia recusar daí, gente, vem do Lucas. Você fez um bolo pra mim? Vem cá, veja como você sabe fazer bolo, Lucas. Bom, na verdade a princesa que fez, mas a ideia foi minha. Eu tenho a melhor nora do mundo. Bom, vamos ver se ela é uma cozinheira de mão cheia. Porque pra casar com o meu menino, precisa saber cozinhar muito bem. Porque você come muito, Lucas. Aliás, você devia começar, entendeu, a controlar. E aí ele vai me interromper quando eu logo, mãe. Tá bom. Vou comer. Tem que ter um bolo na minha cara. Eita! E é isso. E eu termino dizendo, Lucas, você me paga. Gente, eu tinha curiosidade de não saber se Dona Rosa passava por essas coisas. Se o Lucas era assim, dentro de casa, de verdade. Tinha uma curiosidade. Eu fiz isso na imaginação dele. Ele queria fazer e não fazia. Queria muito saber. Entendi ou perguntar, cara. Tinha uma curiosidade.